Está tão frio aqui dentro Eu lamento com a solidão Entre quatro paredes Eu estou perdido com meu coração O pensamento não para Taca a verdade na minha cara Eu não quero aceitar Que te perdi por não saber te amar Trago o teu sorriso na memória Só queria agora Os beijos teus Pra solidão ir embora Eu preciso agora Peros olhos Quanto mais é sua demora Isto me apavora A solidão É tão triste este momento Uma guerra, um conflito Sem solução Pra qualquer parte que eu olho Os meus olhos Os meus olhos buscam A sua direção A dor machuca A dor machuca e não para A bebida A bebida não será Eu não quero aceitar 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 Isto me apavora A solidão É tão triste este momento Uma guerra, um conflito, sem solução Pra qualquer parte que eu olho Os meus olhos buscam a sua direção A dor machuca e não para A bebida não sara Eu não quero aceitar Que um outro tomou meu lugar Porque você teve que ir embora Me deixou cair, jogado no chão Ninguém entende a minha história Ninguém escuta ou me estende as mãos Quanto mais a sua demora Isto me apavora A solidão Eu não quero aceitar Eu não quero aceitar Eu não quero aceitar Eu não quero aceitar